Situada na ilha de Alagamá, a cerca de 3,5 km do centro da cidade, próxima da foz do Rio Açú, a praia que era conhecida como Ilha de Camapum começou a ser visitada apenas na década de 1980, com a construção da estrada que liga Macau a Camapum. Com um mar raso e de águas bastante tranquilas, areia dura e fina, a praia de Camapum é caracterizada principalmente pela grande quantidade de salinas que guarda ao seu redor, sendo a praia de maior salinidade do Rio Grande do Norte. Tendo passado por um processo de urbanização de certa forma acelerado, hoje a praia de Camapum é capaz de oferecer uma boa infraestrutura aos visitantes, além de totalmente urbanizada, a praia de Camapum conta com restaurantes, bares e pousadas. Uma curiosidade interessante fica por conta do nome da praia, que vem da planta chamada Camapum. Tchau! 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 Tchau!